Um jovem, no trajeto que usa para ir para a escola, sempre passa por um grande relógio digital que há no centro da sua cidade e compara a hora nele mostrada com a hora que marca o seu relógio de pulso. Então ele está andando lá na rua, ele tem um relógio de pulso aqui assim, e ele olha o relógio que tem no centro da cidade. É um reloginho aqui assim, ele olha o relógio. Ao longo de 30 dias de observação, ele constatou que o seu relógio atrasa 2 minutos a cada 15 dias. Galera, o que é atrasar um relógio? O relógio vai ter uma hora, vai diminuir a hora do relógio ou vai aumentar a hora do relógio em relação à hora real? Isso aqui é difícil o pessoal saber, né? Atrasar é diminuir. Então quando eu digo que atrasa o relógio, o meu relógio está ficando para trás do horário. Então se ele está ficando para trás do horário, por exemplo, quando for 2 da tarde na vida real, o meu relógio está antes. Ele está marcando aqui, sei lá, 1h50. Então ele está antes. Se a realidade é essa, esse aqui é o horário real, esse aqui indica que o relógio está 10 minutos atrasado. Por quê? Porque ele vai demorar 10 minutos para chegar às 14 horas. E às 14 horas é a hora real. E se ele estivesse para frente, se ele estivesse às 14h10 marcando o relógio, ele estaria 10 minutos adiantado. Beleza? Esse aqui é um raciocínio difícil de ter, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando todo ele aqui assim. Então quando ele fala que atrasa 2 minutos, ele está falando que fica para trás do horário real. Então é 2 minutos a cada 15 dias. Então vamos botar aqui. Agora escreveu bonitinho. 2 minutos a cada 15 dias. Após 90 dias, sem nenhum dos dois relógios receberem ajustes, ninguém arrumou nada, e mantida a mesma parcela de atraso diário, que é essa aqui, 2 minutos a cada 15 dias, atrasando. Vou botar aqui. Atrasa. Ao ler as marcações de horário dos dois relógios, verificou que o relógio do centro da cidade marcava exatamente 7 horas. Então deixa eu botar 7 horas aqui assim. O ponteiro grande vai estar no 0. Aqui é o 6, 7, 8. O ponteiro pequeno vai estar aqui no 7. Então ele está marcando 7 horas aqui no relógio da cidade. Daí pergunta qual o horário que marcava o seu relógio. Galera, é só eu fazer uma regra de 3 aqui. Eu sei que é 2 minutos... Cara, que minuto mais feio. Pera aí. Minutos a cada 15 dias. Eu quero saber quantos minutos ele vai atrasar nos 90 dias. Essa regra de 3 vai me dar, se eu vou aumentar ou diminuir quanto. Então eu posso fazer essa regra de 3 vendo aqui. Fazendo a multiplicação cruzada. Mas a gente pode lembrar daquela manha que eu expliquei para vocês de fazer regra de 3. Se a gente encontrar uma proporção aqui nas colunas ou nas linhas, a gente consegue resolver a questão mais facilmente. Olha aqui. Eu não consigo achar uma proporção aqui. Olha aqui. Quanto que eu tenho que multiplicar o 15 para ele virar 90? Se eu multiplicar o 15 por 6, ele vira 90. Então esse lado aqui também vai multiplicar por 6. Então o 2 vai multiplicar por 6 e vai virar 12. Então isso aqui indica que em 90 dias... Vamos arrumar esse minuto aqui. Em 90 dias vai atrasar 12 minutos. Ou então se vocês fizerem a resolução que vai dar no mesmo. Eu fiz pela proporção para mostrar essa manha aqui de resolver mais rapidamente uma regra de 3. Então se eu vou atrasar 12 minutos, quer dizer que eu vou ficar 12 minutos para trás do horário real. Se o horário real é 7 horas, eu tenho que ir 12 minutos antes e não depois. 12 minutos antes está aqui. Gabarito é letra alfa.